Música Amado e amada de Deus, aqui nos encontramos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma Hoje dia 8 de dezembro, quinta-feira Na igreja nós celebramos uma festa Um ofício de solenidade da Imaculada Conceição de Nossa Senhora Então hoje nós celebramos Maria como sem pecado original Sem a marca do pecado, sem a mácula Que alegria podermos celebrar esta solenidade Que alegria podermos olhar para Nossa Senhora E enxergar nela também este modelo de alguém Que nos ensina a buscar a santidade Alguém que nos ensina a aceitar Jesus na nossa vida Alguém que nos ensina a caminhar Seguindo os passos de Jesus Então vamos lá O Evangelho de hoje de São Lucas Capítulo 1, versículos de 26 a 38 Naquele tempo, no sexto mês O anjo Gabriel foi enviado por Deus A uma cidade da Galiléia chamada Nazaré A uma virgem prometida em casamento A um homem chamado José Ele era descendente de Davi E o nome da virgem era Maria O anjo entrou onde ela estava e disse Alegra-te, cheia de graça O Senhor está contigo Maria ficou perturbada com essas palavras E começou a pensar qual seria o significado da saudação O anjo então disse-lhe Não tenhas medo, Maria Porque encontraste graça diante de Deus Eis que conceberás e darás à luz um filho A quem imporás o nome de Jesus Ele será grande Será chamado Filho do Altíssimo E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó E o seu reino não terá fim Maria perguntou ao anjo Como acontecerá isso? Como acontecerá isso? Se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu O Espírito virá sobre ti E o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra Por isso, o menino que vai nascer Será chamado Santo Filho de Deus Também Isabel, tua parenta Concebeu um filho na velhice Este já é o sexto mês Daquela que era considerada estéreo Porque para Deus nada é impossível Maria então disse Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim segundo a tua palavra E o anjo retirou-se Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Estamos nesse dia da Imaculada Conceição de Maria Nós estamos diante dessa passagem muito especial Em que Deus envia seu anjo a Maria Para apresentar-lhe um pedido E é muito interessante que a palavra apresenta um pedido de Deus O anjo anuncia a ela Que Deus quer precisar dela Deus a preparou Deus já tinha uma missão para ela Mas cabe a ela dizer sim Eu quero cumprir a vontade de Deus Assim como cabe a cada um de nós Também podemos dizer sim Aos projetos que Deus tem para nós Entendeu? Então assim Hoje é o dia da gente poder pensar Em todos os pedidos que Deus tem feito E às vezes não vai fazer como a palavra apresenta Vem um anjo e vai dizer Olha, Deus quer isso Mas Deus vai falando através Através das pessoas que são anjos Deus vai falando conosco Através da sua palavra Deus vai falando conosco aqui Dentro do nosso coração E aí a pergunta que nós precisamos nos fazer é Será que eu estou dizendo sim Aos projetos que Deus tem para mim? Você vê que no primeiro momento Maria fica assustada Maria fica perturbada Diante desta realidade Assim também no primeiro momento Quando é nos apresentado um pedido de Deus Nós ficamos com medo Eu fiquei pensando Enquanto eu li essa passagem Quando eu precisei dizer sim A minha vocação Ao chamado que Deus fazia para mim No sacerdócio E não pense que foi fácil Lá com 13 anos eu já senti esse chamado Com 15 anos eu tentando fugir desse chamado Mas aos 17 anos foi o momento de tomar a decisão E uma decisão muito difícil Porque ali também envolvia um compromisso Por toda a vida Mas ali quando a gente confia verdadeiramente em Deus Eu falo que a gente põe o pé E Deus vem e coloca o chão E é assim que a gente vai caminhando Mas nesse primeiro momento tem um medo Um susto Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? E às vezes a nossa mente Ela corre o risco de estar sempre ali dizendo Não, você não vai conseguir Mas sozinho a gente não consegue mesmo Na verdade a gente consegue É porque a gente caminha com Deus A gente consegue É porque Deus está ali Derramando o seu Espírito Santo sobre nós Então naquilo que Deus pede para você Naquilo que você está com medo Mas você está sentindo Olha, Deus É Deus pedindo Diga sim Ali então O anjo apresenta para Maria E fala Olha, não tenhas medo Porque você encontrou graça diante de Deus E é importante a gente também poder pensar nisso Deus Ele não pede Para qualquer um Se Deus está pedindo algo para você É porque ele viu Em você algo tão especial Se Deus está pedindo algo para você É porque ele Ele sabe que você tem esse dom Ou ele vai te conceder esse dom Então Maria Não tenha medo Você encontrou graça diante de Deus Olha, o projeto é Você vai dar à luz um filho Você vai pôr o nome de Jesus nele E eu fico pensando Que esse é o projeto de todos nós Poder gerar dentro do nosso coração Jesus Poder ter esse Jesus no nosso coração Mas que ele não fica dentro Jesus não ficou só dentro do útero de Nossa Senhora Jesus ele veio ao mundo Maria apresenta esse Jesus ao mundo E a nossa conversão também Vai por esse caminho Onde nós Na nossa caminhada Nós vamos apresentar esse Jesus ao mundo Esse Jesus que primeiro precisou ser gerado dentro Entende? Esse Jesus que primeiro precisou ali Nascer dentro de mim E ali depois eu apresento Quem que é esse Jesus que eu apresento? Ele será grande Será chamado filho do Altíssimo E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi Ele reinará para sempre Sobre os descendentes de Jacó E o seu reino não terá fim É um Jesus poderoso É um Jesus que tem uma missão Na nossa vida E ali então Maria pergunta Mas como que isso vai acontecer Sendo que eu não conheço homem algum E aí Maria ainda está olhando muito para o humano E pouco para o divino Quando nós vamos dizendo Vamos caminhando na presença de Deus A gente começa a ter um olhar para o divino Porque diante do humano A gente não Pode ser que a gente não veja nada Ah O que que adianta ter um padre ali Rezando dentro do hospital? Não é o médico que vai fazer? Você está olhando para o humano Mas você não está olhando para o divino Você não está olhando para esse Deus que está ali Em cada unção dos enfermos Esse Deus que está ali Em cada oração que é feita Em cada bênção Que é feita em cada comunhão Ah Você precisa olhar para esse Deus Você precisa olhar para o divino Quando você estiver muito preso Naquilo que é do humano Quer dizer que você está Não enxergando o divino E é enxergando o divino Que a gente vê E dá sentido às coisas E ali o anjo vai responder O Espírito virá sobre ti O poder do Altíssimo te cobrirá Ela viu o Espírito Santo vindo sobre ela Ela viu o poder do Altíssimo cobrindo ela com sua sombra Não Assim como nós não vamos ver muitas coisas Eu não vou ver Deus curando Mas eu sei que Deus está curando Eu não vou ver Deus ali fortalecendo Mas eu sei que Deus está ali fortalecendo Entende? Não é algo que é visível aos olhos Mas ele é visível através da fé E ali então Ele para tentar até convencê-lo Ele fala Olha Isabel Que era estéreo Concebeu um filho na velhice Porque para Deus Nada é impossível Hoje a palavra vem dizer isso para você Você que tem olhado para toda a realidade da tua vida Achando Ah, não tem mais jeito Não vejo saída Talvez você está olhando para o humano Olha para esse Deus Este Deus Que para ele Nada é impossível E que Maria te ensine a confiar Verdadeiramente nele Para que você possa dizer sim Ao projeto de Deus Vamos rezar juntos Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe Pai, Filho e Espírito Santo Amém 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 Obrigado.